Ah, mas antes de começar o vídeo, faz o seguinte, anota meu Instagram que tá aparecendo na tela e vai lá no feed que tá rolando uma promoção lá pra você ganhar uma canequinha igualzinha a essa aqui, ó. Só que com o seu nome, seu nome aqui em cima e baby, baby do baby, a Colazelle Gráfica vai mandar direto pra sua casa. Então vai agora lá no Instagram e assiste o vídeo da promoção pra entender como faz pra participar. Beleza! Oi! Tamo gravando aqui no meio da piscina de bolinha, tá bombando, cara. Parque Madureira, mais uma vez. 70 mil likes, Alessa! 70 mil likes! Então vai bombar! Taca a vinheta, filha das p... Aqui no Parque Madureira tem de tudo. Pergunta aqui pra eles isso aqui. Posso fazer uma pergunta? Aham. É... Porra, Diogo, porra, tá demorando pra caralho. Que que foi, menino? Eu não sei. A pergunta que... O que que houve? Ah, Brasil, espanhol? Não. Não. Speak em inglês? Provavelmente não. Speak em não. Ele não bota a foca brinca no meu saco. Ele não bota a foca. Vai lá, piroca. Vai lá, deixa ele passar. Deixa... Ih, caralho, caralho! Bateu em tudo! Tamo aqui. Teu nome? Luciano. Luciano? Vamo andando? Vamo andando. Tamo vamo. É... Madureira, céu, nuvens, lazer, horário de lazer, apertar os 18h30, pedra. De nós todos? Não. A criançada tá maluca! Olha aqui! Fala aí, menino, que ele tá gostando! Tá legal aí? Sim! Pera aí, que que foi? Tá me molhando aqui! Me molhou esse filha da pu... Alegria! Uma pergunta que eu tenho pra você. Céu, estrelas... Tá em 18h30, telhado. O que que você faz? Perdão? Não, eu não entendi mesmo o que você falou, cara. Uma pergunta que eu tenho pra você. Teco, teco no Biru Juice, outra em Candela Rai? Ah, essa porra do Biru Leib Leib! Ah, eu morrei! Calma. Chubi, chubi, churubi, chubi. Dá minha chulapa. Chubi, churubi, 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 churubi. Chubi, churubi, churubi. É o quê? Olha lá, sai daqui, sai daqui, menino! Sai da frente! Olha lá, vamos entrevistar aqui! Calma aí, segura a banda! Vamos entrevistar aqui! Olha lá, pequenininho aqui, bonitinho! Não, vamos andando, vamos andando! Pode ficar maneiro! Vai! Tô aqui com eles aqui, seu nome? Karen. Karen, a pergunta que eu tenho pra você. Baby, baby do Baby do Biru Leib? Leib? Aham. Que que foi? Aham! Vai lá, velho, beleza! Tô aqui com eles, calma, não corre não, menina! Ô menina, não corre não! Olha lá, atrapalhando a selfie aqui, vamos perguntar. Ih, tá com medo, caralho? Olha só, pergunta aqui. É... Chico, sigo chico, tirugutico... Ih, caralho! Ôdricandala rai? Explica aqui, Luciano. Eu não, 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 eu não posso não apoiar o meu pai. A tchau é que ele é feio como o pai, pai, não! Vou invadir então, vou invadir galera, vou invadir esse futebol aqui e vou pegar a bola Você adorou essa linguiça, então faz o seguinte, tá o meu Instagram e o Danlessa aqui na tela, tá em algum lugar Você quer ir porra? E o Danlessa que é seguidor cara, vai lá, quer levar o repórter doidão pra tua cidade? Então manda e-mail pro contato que tá aqui embaixo também, vai lá, me chama vagabundo Tá vendendo aí na descrição as camisas do canal, todo mundo vai lá e clica lá Não perca tempo, camisas do canal, todo mundo vai gostar, vai tomando teu cu